Fala galera, tamo aí de novo no Botânico pra fazer mais um vídeo para vocês Bom galera, tamo aí de novo, naquele estilo doidão como sempre, cuspindo na câmera, lançando um jato de cascata na câmera E resolvi fazer num outro ângulo do parque Jardim Botânico, né? Porque senão fica fazendo no mesmo lugar, no mesmo lugar enjoa Deixa eu ir lá pro Maroma Responde, aquele cantinho, né? Acabamos de fazer uma aventura, de ter uma aventura correndo atrás dos moleques aqui no parque E hoje eu vim falar sobre treino aeróbico no bulking Muita gente tem perguntado pra mim sobre isso Se atrapalha o treino cardiovascular, se vai atrapalhar nos ganhos de massa muscular no bulking Se pode fazer outros tipos de treinamento, por exemplo o Muay Thai, por exemplo o Jiu Jitsu Mesmo estando em bulking, enfim Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui é uma experiência que eu tive, algo que eu faço em mim Algo que eu aplico em mim e que deu resultado e que eu acho que funciona Eu não vou falar nada que é isso aqui, acabou, enfim Vou falar algo que eu vivenciei, que eu faço e que pra mim dá um resultado legal Uma coisa que eu percebi é o seguinte O treinamento aeróbico, o treino cardiovascular, ele é interessante em qualquer fase Por quê? O treino aeróbico, o treino cardiovascular, ele faz com que você melhore a sua condição cardiovascular Ou seja, faz com que você melhore a sua performance também no treino de musculação Eu percebo que eu consigo ir muito mais além nos meus treinamentos Espera aí, espera de passar, espera passar Eu percebo que eu consigo ter um desempenho muito maior no meu treinamento de musculação Quando eu estou praticando ou estou fazendo um treino cardiovascular Do que quando eu não estou Quando eu não estou treinando cardio, eu começo a treinar e eu sinto que eu fico muito fadigado Eu faço duas, três séries e eu já começo a respirar muito fundo Já começo a ficar ofegante Eu não consigo ir tanto no meu limite Porque minha condição cardiovascular não deixa Eu estou, porra, mortão Eu sempre fui um atleta que tinha uma condição física muito bom, um condicionamento físico muito bom Joguei futebol, nadei, meu esporte era outro antes Então eu sempre fui um atleta leve, rápido, forte na medida do possível De acordo com o meu peso, na verdade, com a minha estatura Sempre fui um atleta forte E quando eu comecei a fazer musculação, eu ganhei massa muscular Porém eu perdi muito condicionamento físico, velocidade, agilidade, resistência E por conta disso eu comecei a me sentir mal, me senti agoniado E eu voltei a fazer treinamentos aeróbicos, treinamentos cardiovasculares Para que melhorasse a minha performance, para que melhorasse também a minha condição cardiovascular Para que eu começasse a ficar um pouco com mais gás, com mais resistência Porque eu estava me sentindo muito mal Eu comecei a tentar ver em mim se isso ia me atrapalhar nos ganhos de massa muscular E eu comecei a perceber o seguinte Fiz três semanas de off onde eu não fiz cardio E onde eu comi uns lixinhos, joguei uma quantidade mais alta de comida Também jogava uns lixinhos para ver como eu ia ficar Subi de peso, com certeza, subi Só que eu subi de peso, fui para 108 quilos e 800 gramas Em três semanas, de 105 para 108 e 500 Só que cara, tudo gordura Eu notei que era tudo gordura É quase impossível, cara, você ganhar músculo Porra, cinco quilos de músculo, é impossível você ganhar em três semanas É óbvio que você vai ganhar retenção, gordura, pouco de músculo também Mas o músculo é o que você menos ganhou ali Eu comecei a entender, pensar Falei, cara, é muito melhor que eu suba pouquinho Que eu vá subindo devagarinho, mas vá subindo com qualidade E o que vai ajudar a me manter com qualidade? Treinos cardiovasculares no off Lógico, eu não vou estar fazendo um treino Onde eu vá estar tendo um gasto maior do que eu vou estar ingerindo Jamais Só que os treinos cardiovasculares Por exemplo, uma corridinha, uma caminhada, uma bike Pô, uma natação Pô, quem gosta de fazer um maitazinho mais puxado para o aeróbico, para o cardio Pô, isso daí auxilia Principalmente, por exemplo, a corrida Que eu gosto de fazer uma corridinha Um jiu-jitsu, gosto de fazer uma nataçãozinha às vezes Quando dá No rio e tal Vou falar mais da corrida aqui A corrida, ela ajuda também a você a manter os teus cortes das pernas Ela ajuda a maturar o teu músculo ali Eu percebo isso Eu percebo que quando eu estou praticando o treino aeróbico Quando eu estou correndo Fazendo treinos de bike e tudo mais Quando eu vou secar, minhas pernas entram muito mais rápido Elas ficam muito mais profundas Por quê? Porque também já é um treinamento Por mais que não seja um treinamento resistido com carga Mas é um treinamento que também já está sendo executado ali Então o teu músculo já está trabalhando de alguma forma Então ele melhora a qualidade também do seu músculo, do seu shape O treino cardiovascular no bulbo Ele auxilia você não subir demais o seu BF E conseguir controlar e ver como é que está o teu físico Então na minha opinião, treino cardiovascular ele não atrapalha nos seus ganhos No bulking Aliás, ele ajuda, ele auxilia com que você tenha bons ganhos Com que você ganhe realmente músculo E não gordura e água Porque muita gente confunde isso Gordura e água com músculo E não tem nada a ver Eu vi isso no meu primeiro bulking sujo Que eu fiz na vida Que não foi nem um bulking Foi uma começão de caralhada Só comia pra cacete E treinava e achava que estava bem Quando eu fui secar, eu perdi 24 quilos Em 63 dias pra competir Pra poder entrar seco no osso 103, sequinho Só que eu perdi 24 quilos Então eu fiquei pensando Pô, se eu ia perder 24 quilos Eu precisava ter ganho esses 24 quilos Você ia ter que perder eles Espera aí Você ia tentar pensar Pô, não precisava ter perdido tanto Mas ganhar menos Mas ia acabar perdendo menos Sabe, você já entendeu, né Que eu quis dizer Eu acho que você entendeu, né Eu me confundi pra caralho Falei tudo errado aqui Mas acho que você entendeu É melhor você ganhar menos peso Mas ganhar peso limpo Peso de músculo Do que você ganhar, por exemplo 30 quilos E ter que perder 25 E pra sobrar 5 Daqueles 30 que você ganhou É melhor você ganhar 10 Pra daí perder 5 E né, você ganhou os mesmos 5 É muito melhor Sofre menos na hora de perder Não cataboliza tanto E o que acontece Não sofre tanto E a tua pele cola mais Tua pele já tá diferente Se você fica aí Nesses offzão sujão Que tua pele fica engrossando E tua pele vai mudando Vai ficando a bosta Põe um cola no músculo E fica um lixo Então galera Essa é a dica de hoje Treinar aerobe no off É interessantíssimo Pra várias coisas Na minha opinião Tanto pra melhorar Tua condição cardiovascular Melhorar sua performance no treino Melhorar seu coraçãozinho Porque ele precisa também Tá ali ó Lindão Com o mãozão Também é interessante Pra que você controle O seu percentual de gordura No seu off Pra que você não suba exageradamente Se mantenha no percentual legal Então isso aí é muito interessante É muito bacana É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor deixa o like no vídeo Vai ajudar a desenvolver o canal Deixa seu like Não custa nada De deixar o like ali embaixo Antes de fechar o vídeo Vai dar uma força aí bruta pro canal Se puder Deixa seu comentário aqui embaixo Sobre novos vídeos que vocês querem Assuntos que vocês querem Que eu esteja falando aqui Doideiras que vocês querem Pro canal Tindim Que logo vai estar aí o link Pra vocês se inscreverem No canal Tindim Que vai ser um canal só de doideira E esse parque aqui Vai ser o lugar que mais vai ter doideira Tá entendendo? Então Se inscreve também no canal do diário Tá aqui no link da descrição Se você quer acompanhar meu dia Que 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 é isso cara? Se você quer acompanhar meu dia a dia Minhas doideiras Minha rotina Enfim Também vou ser de jiu-jitsu Vou estar competindo aí No campeonatinho daqui a duas semanas Estou aí meio que me preparandinho Porque os caras duvidaram aí Que o maromelho é lento Que não tem gás Que não adianta Que não consegue porra nenhuma Me desafiaram aí Eu falei Eu vou competir o Paraná em jiu-jitsu Se foda Vou lá tomar um galeto Mas pelo menos também vai ter um outro canal Vai ser só de receitas Eu com a minha esposa Eva Casal gourmet Vocês vão curtir pra caramba Vai ter muita receita legal Coisa que a gente faz Não vai ser só receita fit Vai ser receitas também Pra vocês fazerem no dia do lixo Coisa que a gente faz No nosso dia do lixo Nossa refeição do lixo Pra poder dar uma relaxada Comida Um delícia Um pá Um pum Então é isso aí galera Obrigado por você estar acompanhando O meu trabalho de coração Agradeço Vocês sabem que Eu realmente curto muito isso E agradeço de coração Por vocês estarem acompanhando Se eu pudesse Eu dar um abraço A cada um de vocês Responderia todos os comentários Todas as mensagens Que vocês me mandam Que às vezes é difícil Que é muita mensagem Muita coisa Mas pô Se eu pudesse Eu realmente responderia E tento responder o máximo que eu consigo Obrigado de coração Tamo junto E fé em Deus irmão É nóis Tini